E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje eu vim trazer um tutorial de como fazer um avatar personalizado para o seu canal do YouTube, para o seu Facebook, para o seu Twitter ou para onde você quiser. Tudo isso através do seu smartphone. E se você é um YouTuber que está começando e pretende fazer tudo pelo celular, editar os seus vídeos, criar a sua capa, a thumbnail do seu vídeo e até fazer uma intro bacana, é importante que você conheça o curso Criando Vídeos Pelo Celular. Através desse curso você vai aprender tudo isso de forma bem prática e rápida. Eu vou deixar o link do curso na descrição, também está aparecendo um card aí na tela para você poder clicar. Para a gente fazer isso, fazer esse avatar, a gente vai precisar do aplicativo Fez Que. Você pode utilizar outro aplicativo que faça também avatares personalizados. Eu gosto desse, ele é bem prático. Então tem aqui, Fez Que, escolhe se é menina ou menino e vem aqui e inicia a personalização. Então aqui você vai escolher o estilo do cabelo. Tem vários e vários estilos para todos os gostos, para todos os estilos. Então você vai vir aqui e vai escolher. Eu vou deixar esse cabelo mesmo. Aqui você escolhe a cor do cabelo. Então eu vou deixar essa cor aqui. Aqui o formato do rosto. Ele vem com esse formato padrão e você pode também escolher outros formatos. Tá bom? Eu vou deixar esse formato aqui. Aqui o cor da pele, tá? Eu vou deixar essa cor também. O formato da sobrancelha. Aqui o formato dos olhos. Então tem vários olhos. Tem o olho peixe morto, tem o olhão. E enfim, tem vários formatos aí também para todos os gostos, todos os tipos. Eu gostei daquele que estava antes, só que agora eu não sei qual que é. Então eu vou pegar outro aqui. Aqui vai dar que tem a atividade do cara, do gosto, enfim, do que achar melhor. Olha, esse olho... Peixe... Olho morto. Olho de peixe morto. Tá, enfim, deixa eu achar um aqui. Qualquer um. Pode ser esse aqui, tá? Então aqui eu avanço, escolho o formato da boca, tá? Parece boca de coelho isso aqui. Então você escolhe aqui o formato que mais te agrada. Aqui o formato do nariz. Pode ver que ele vem sem nariz. Então você vem aqui e escolhe o formato do nariz, tá bom? Avançando aqui, você pode colocar uma barba nele. Ou bigode, enfim, bigodinho do Hitler. A forma que você achar melhor, tá? Então eu vou escolher aqui, deixa eu ver, vou descer. Só tem esses estilos de barba aqui. Tá bem zoado na questão das barbas. Então eu vou pegar esse daqui, ó. Não, parece Papai Noel, bem zoado. Então deixa sem nada mesmo, que eu não gostei de nenhum. Aqui você escolhe se colocar óculos nele ou não, tá? Vou colocar esse óculos aqui. A roupa, tá? Tem vários estilos pra todos os gostos. Vou trocar essa camiseta aí, deixa eu achar uma outra aqui. Essa aqui tá meio estranha, pode ser essa aqui do Batman. Beleza. Aqui você pode colocar um boné, um chapéu, o que você quiser, tá? Eu também vou deixar sem nada. Avançando aqui, você pode colocar coisas na mão dele. Isso aqui é bem legal. Muito bacana mesmo, tá? Várias coisas pra você poder colocar na mão do carinha aqui. Isso aqui é realmente bem interessante. Ou coisas que aparecem em cima dele, ó. Isso aqui, como se fosse uma notificação. Isso aqui é bem legal também. Essa parte eles mandaram muito bem. Deixa eu ver se eu acho uma coisa interessante aqui pra colocar. Pra ficar interessante lá no nosso avatar. Vou deixar isso aqui. Vou avançar. Aqui você pode colocar um fundo. Essa parte também é bem interessante. Pra você deixar com a aparência que você quer de fundo, tá? Isso aqui realmente dá um visual bem diferenciado pro seu avatar. E aí você vai escolher o fundo que mais te agrada. É até difícil escolher aqui, porque tem muitos fundos ótimos pra você utilizar, tá? Então aqui você vai escolher também algo relacionado ao seu conteúdo, ao seu site, ao seu canal do YouTube, enfim, o que for. Então eu vou escolher aqui um fundo. Deixa eu ver. A gente tem uns fundos legais. Pode ser, pode ser esse daqui. Tá? Combina. E aqui você tem mais algumas opções. Pode mudar a cara dele, colocar umas caras bem zoadas. Você também pode colocar um texto. E aqui você pode escolher um modelo pronto. Depois você vem aqui, save. E ele vai salvar essa imagem lá na sua galeria. Próximo passo, você vem aqui no aplicativo Fotoswitch. Também vou deixar pro download aí. É um editor de imagem, tipo Photoshop, bem bacana aí pro Android. Então deixa eu sair daqui. Vou criar um projeto novo. Tá? Vou descartar isso aqui. No projeto. E vou colocar aqui a resolução... 1000, não. 800x800, tá? Então você vem aqui em Project Size e deixa esse formato aqui. Senão, não vai dar certo. Então eu venho aqui em Importar Nova Camada. Então já tá aqui meu avatar. Ó, eu vou importar. Bacana. Ele já vem no formato perfeito, ó. Show. E agora, se você quiser, você pode fazer algumas personalizações. Por exemplo, tem aqui, ó. Efeitos. Então você pode aplicar... Opa, tem que selecionar aqui a camada, senão ele não deixa você aplicar o efeito. Então você pode aplicar alguns filtros, tá? Pra deixar com um visual diferente. Deixa eu ver uns filtros legais aqui. Esses daqui... Esses daqui não... Eita, propaganda. Então tem alguns filtros aqui que são interessantes, ó. Esse daqui. Esse daqui. Então tem vários que são legais pra deixar com um visual diferenciado, tá? E se você quiser aplicar o filtro? Se você não quiser, deixa original mesmo. Outra coisa que você pode fazer. Vira aqui em Shapes. Escolha aqui o quadrado, tá? Se vai criar um quadrado aqui por cima ou lá em cima. Eu acho que no caso fica melhor lá em cima, senão vai cobrir ali toda a personalização que eu fiz. Então eu venho aqui em Transform e vou subir essa imagem, tá? Vou deixar ela aqui. Por exemplo. Vou mudar essa cor porque não tá combinando muito. Deixa eu ver aqui em Cor. Um amarelo. Ou esse tipo, um amarelo mais forte. Fica legal. Posso também colocar uma sombra. Enable Shadow. Ó. Bacana pra diferenciar. Vim aqui em Texto. Clico aqui. Posso colocar no canal. Se for pro YouTube, inscreva-se. Né? Ou se for aquela imagina que aparece como marca d'água dos seus vídeos, pode ser inscreva-se. Ou pode ser o nome do seu canal, tá? Bet Channel, por exemplo. Um exemplo bem tosco. Então você vem aqui, muda a fonte, coloca a fonte aqui, é Sense, tá? Vim aqui, escolha a opção Transform. Sobe o texto. E aqui pode ser, por exemplo, o nome do seu canal, o nome do que você for utilizar aí. Beleza? Então é isso. Depois você vem aqui, exportar, exporta em PNG. Exportou em PNG. Deixa eu mudar o nome aqui. Se não, não dá certo. Aí você vem aqui em Share. Utiliza o seu gerenciador de arquivos. Do Android, no caso eu utilizo o ES. E salva em outra pasta. Uma pasta fácil de achar. E você tem aí um avatar muito bacana pra utilizar em qualquer lugar que você queira. Ou inclusive em todos os lugares, em todas as redes sociais que você está presente. Tá bom? É isso. Espero que você tenha curtido. Os links pra downloads de cada app tá na descrição. Ficou por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.